Bom dia, Sr. Domingos Ramos da Silva. Bom dia. Sr. Domingos, nós estamos fazendo aqui a instrução desse processo, número 363-2018, que tem como requerente o Sr. Manuel Messias da Conceição. Ele está pedindo a retificação do registro de casamento dele. O senhor tem alguma relação de amizade íntima, inimizade ou parentesco com o requerente? Não, não está parecendo. Certo. Então, vamos fazer algumas perguntas ao senhor. O senhor está obrigado a responder. O senhor não pode mentir, podendo ser preso e processado, se assim fizer. Inicialmente, o senhor responderá ao advogado do requerente, depois ao Ministério Público e, se necessário, eu peço clarecimento ao senhor no final. Tá? Doutora? Sr. Domingos, o senhor conhece o seu, Manuel, há quanto tempo, aproximadamente? Desde 84. E o senhor sabe informar qual é a profissão que ele exerce? Pois é, às vezes eu tenho que ter o 84, que eu moro vizinho dele, lá perto, que ele trabalha ali na cultura, na roça mesmo. Na roça, né? O senhor sabe se ele planta alguma coisa? Sei. Então... Vende ou é só para a sobrevivência? O consumo dele mesmo, quando sobe, vende as estrelas na casa dele. Sabe se ele já foi operador de alguma coisa? Quando ele era solteiro, ele trabalhou fora na empresa. Era, tipo, operador de máquina pesada? Era. E era trator, caminhão, o que que era? O senhor sabe? É porque ele trabalha nas empresas da fora, né? Não é indicado nenhum, mas não sei o tipo de máquina. E como é que o senhor sabe que ele já foi operador assim? Porque ele contou para o senhor? Porque ele viajava. Quando eu moro em 84, ele era solteiro, nessa época, né? Ele trabalhava fora e a profissão dele era operador. Mas como é que o senhor chama operador? Operador de quê? O que é que vem a memória do senhor? Eu entendo que é com máquina, com máquina de estrada. É tipo trator, caminhão, essas coisas? Você sabe que empresa é que ele trabalhou? Sei, não. Não? Não. E quanto tempo, mais ou menos, você acha que ele trabalhou nessa empresa? Nessa empresa, eu não sei mais ou menos o tanto de tempo. Ele trabalhou, né? Porque em 86, ele casou. Depois que ele casou, ele ficou meio... Então, o senhor conhece ele desde 84? 84. Aí, quando foi 86, ele casou? Casou, né? Então, o senhor está dizendo que antes dele casar, ele foi operador? Ele foi operador. Então, foi entre 84 e 86? Foi, mais ou menos. E depois que ele casou? Depois que ele casou, ele ficou trabalhando na atividade rural, né? Ele foi o quê? Ele planta, ele criava? Ele planta, ele planta. É pouca, mas tem. Isso é meio de gado ou as cabeças de gado? Cabeça de gado, né? Quanto gado ele tem? Não, não sei o tanto não. É pouca. É um cinco ou um cem? Não, não. É um dez a todo. Dez. E planta aí, planta o quê? Ele planta arroz, milho, feijão, farro. Como é que o senhor sabe disso? Mitoca. Como é que o senhor sabe disso? Porque nós mora perto, as propriedades é perto. É vizinho, lembra ali de cedo? De cedo. É. A gente sabe. O senhor já, por exemplo, o senhor já, por exemplo, do arroz, tem plantor, feijão. Ele também vende aqui, nós trabalhamos na feira da agricultura familiar e é ele vendendo. É? As produções, fava, verde, vende. Ele planta para ele mesmo comer e também para vender? Ele comer. E aí quando a fava vem, termina assim, alguma coisa ele conta, vem para a despesa da casa. Qual que é a distância da casa do senhor para a casa dele lá? É dois quilômetros. Dois quilômetros. Toda vez que o senhor sai de casa para vir, o senhor passa na porta da casa dele? Passa na manhã, é para cá. A dele está em contato. Ele tem filhos? Tem. Os filhos dele moram também lá na agricultura? Trabalham com a agricultura? Ou vieram trabalhar na cidade? O menino dele trabalha na agricultura, hoje já estão aqui na cidade que eles estudam. E a esposa dele? Trabalham com a agricultura também. Onde é que é que a fazenda dele? É aqui na terra do Morro Chapéu, Brota Fundo. Lá em Canto Grande, é? A região é Canto Grande. O senhor não pode se manifestar. Me digam uma coisa aqui. Vocês têm as propriedades lá? Vocês participam de alguma cooperativa, de algum sindicato, alguma coisa assim? Eu sou do sindicato de trabalho do rural. Você sabe se ele é também? Ele é sócio do sindicato. É? O senhor sabe que ele vai nas reuniões? Você já viu a carteirinha dele? É. É? É. E desde quando que vocês são sócios desse sindicato? Eu desde a fundação do sindicato. Quando foi essa fundação? O 60, também foi em 66. Desde 66? É 86. É 86. E ele? O senhor sabe desde quando? Não, ele entrou por último. Por último mais ou menos quando? Não, não tem uma data assim. Vai ter a direção lá, mas... Mas aproximadamente, assim, é uns 20 anos, é desde 86 ou é mais recente agora? Uns 10 anos, mais ou menos. 10 anos. O senhor está com quantos anos hoje? Eu? Eu estou com... Eu estou de 51. E aí, o senhor sabe quantos anos ele tem? Aproximadamente? Não. Não sei nem. Aproximadamente não. Ele foi de 66 anos, mais ou menos. Mas desde 86, vocês dois moram na Alemanha? É, não. Moro até. Me diga uma última coisa. O senhor já viu fazendo alguma outra coisa da vida, a não ser a agricultura? E esse breve tempo que o senhor está dizendo aí que ele foi operador? Não. Não? Não. Havia de ser empregado de alguma loja aqui na cidade, alguma coisa assim? Não, um tempo ele trabalhou e não vai, não foi. Gás? É, teve um dia, mas foi pouco de dia. Só um pouco de tempo? Foi. Mas continuou com a atividade lá? A atividade dele é direta lá, a roça dele lá. Ele não paga, não. Todo ano ele paga uma roça lá. E tem... Certo. Eu estou satisfeita lá, sim. Não. Pode ser, não é? Sim.